Fala, galerinha! Vamos lá para mais uma lição da nossa Membership Academy. Eu sou o Pedrinho, diretor de gestão de pessoas da ESEC no Brasil. E a gente vai falar sobre autorresponsabilidade. Por que a gente vai falar sobre autorresponsabilidade? Por conta de algo muito importante, que é a transferência de culpa não gera resultado. Essa é uma das coisas que você precisa aprender, que essa transferência de culpa não gera resultados, mas você também não evolui quando você está sempre transferindo a culpa, sempre transferindo a responsabilidade por algo que talvez deveria sim ser você a pessoa a desempenhar. E aí vamos entender na prática o que é isso. Temos aqui duas alternativas. A primeira, eu teria feito essa tarefa com uma qualidade superior se minha equipe não fosse tão ruim. A segunda, eu não me atrasaria se não fosse pelo trânsito da cidade. Aqui temos duas situações. Abaixo temos as mesmas situações num contexto diferente. Eu teria feito essa tarefa com uma qualidade superior se tivesse me organizado e delegado e pedido ajuda. Eu não me atrasaria se tivesse realizado uma gestão mais eficiente do meu tempo. Qual a diferença entre essas duas alternativas? A diferença é simples. Está na autorresponsabilidade, que a gente consegue ter muito mais controle sobre todos os aspectos da nossa vida. Sem falar que a nossa curva de aprendizagem é muito maior quando a gente entende o que estava por trás de algo que não aconteceu, mas que talvez sim dependia da gente para acontecer. Então a gente precisa muito exercitar a autorresponsabilidade no lugar de estar terceirizando a culpa não somente para outros, mas para situações esporádicas da vida. E a gente sim tem que ter esse mindset, essa mentalidade, mas fazê-la ser uma ação. Porque só acreditar, só saber que é importante ser autorresponsável e não ter ações para não auxilia. E a autorresponsabilidade também não acontece em gente descrente. Então a descrença faz justamente o contrário. Se você é negativo, se você não exercita ali a positividade, a crença e acreditar nas coisas, você não vai conseguir colocar em prática a sua autorresponsabilidade. E você precisa sempre fazer o diagnóstico em relação à origem dos seus conflitos. Eu estou tendo conflito, estou tendo ausência de produtividade, estou tendo um mal-estar, uma tensão ou um obstáculo de comunicação. Será que isso não tem como origem a falta de autorresponsabilidade? Talvez. Na grande maioria das vezes sim. E garanta também que o seu time tenha uma cultura de autorresponsabilidade. Não é só o papel da liderança estar puxando isso, mas você também, como parte do time, da equipe, precisa ser capaz de puxar isso. E para a autorresponsabilidade, a gente tem algumas leis que estão conectadas diretamente com ferramentas de inteligência emocional. Ou seja, quanto mais você exercita a autorresponsabilidade e as suas leis, mais você vai conseguir também dominar aspectos de inteligência emocional. E quais são essas leis? Se é para criticar os outros, cálice-se. Se é para reclamar, dê uma sugestão. Se é para buscar culpados, busque soluções. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. E se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Cada uma dessas leis da autorresponsabilidade vão estar melhor destrinchadas no nosso material que vem logo em sequência ao vídeo, que é o One Pager. E é muito importante que você tenha o hábito mensalmente de diagnosticar o quanto você está vivendo ou não essas leis da autorresponsabilidade no seu ambiente de trabalho, dentro da ESEC, mas também fora, porque a gente precisa ser capaz de ser maduro ao ponto de entender que às vezes não é sobre crítica, mas é sobre dar sugestões. Às vezes não é sobre ficar reclamando, mas propor ideias, buscar soluções. Ser apaixonado pela solução muito mais do que estar sempre reforçando o problema. E outra, se existe a possibilidade de eu ser vítima e eu ser vencedor, não tem porquê eu escolher ser uma vítima. A mesma coisa, os erros servem para que a gente aprenda com eles, não necessariamente para a gente ficar sempre justificando por que algo deu errado. E na hora de julgar as pessoas, não julgue as pessoas. Julgue um comportamento, julgue uma atitude. Nem todas as ações, nem todos os comportamentos e atitudes vão dizer tudo sobre a pessoa. Muito pelo contrário, isso pode ser um viés inconsciente que vai muito mais atrapalhar do que auxiliar a sua jornada. Não deixem de ler o material de apoio, porque vocês vão conseguir entender muito mais sobre as leis da autorresponsabilidade e de como desenvolver essa mentalidade que vai fazer toda a diferença para a sua inteligência emocional, mas também para como você vai ser um diferencial competitivo, quer você trabalhar na ESEC ou em outro ambiente também que você estiver.